Não, tia, não dá tempo, desliga, desliga, só pede um remédio, só pede um remédio. Sua saúde é mais importante que mais, mais importante que ligar. Ela disse que não dá remédio sem gente confundir, tem que te examinar. É, eu não sei, eu não conheço aqui. Tá bom, eu vou... Vai reto tem um... Tá bom, é onde eu vou? Não, pode me levar pro avô mesmo. Não vou, eu vou te levar no hospital. Vai ser teimoso, eu preciso pegar meu avô. Eu vou teimoso, eu preciso pegar meu avô, Bruno. Eu vou teimoso, eu preciso pegar meu avô, Bruno. Eu terminei por e-mail, eu preciso... E-mail? Eu já falei que uma eladora é um banana, um homem que se preze, não era pra ele estar lá com essa coisa toda, era pra ele estar aqui cuidando de você. Mas ele não sabe. Se ele te quisesse, ele não tinha ido todo esse tempo. Eu tinha. As pessoas mais velhas são muito mais experientes que a gente, tá? Ai, que a minha tia não gosta muito do meu namorado, sabe? Nem eu tô gostando dele, né? Nem eles tão gostando que nem conhecem você, nem ele. Ai, gente, manda mensagem pra você que tá tão preocupada com ele, manda mensagem, fala que você passou mal. Mas ele não sabe que eu tô indo, eu tava indo escondida. Então, agora que você não vai, Bruno. Eu tô indo apagar o e-mail que eu mandei antes que ele veja, eu preciso viajar. Não, vai não, gente, mas você tá vendo, você tá vendo como que parece... Ó, tem uma clínica bem ali, ó, você pode me deixar ali, de lá eu volto pro posto. O que você tá falando nada tá batendo, você não tá bem, você desmaiou, e olha as coisas que você tá falando. Terminou por e-mail, tem que viajar pra pagar e-mail, tá tonta? Não, é sério. É coisa de doido mesmo isso, Bruno. Tia, socorro, eu vou perder o avião. Isso é coisa de doido mesmo. Ô, moça, eu agradeço muito a ajuda, mas eu preciso ir pro aeroporto, senão... Não, moça, eu levo ela pra clínica. Gente, isso aqui tá parecendo um sequestro, tá parecendo quando a Naju me roubou. É um sequestro pra levar você pro bem. É, eu tenho um negocinho ali, ótimo, pronto, eles medem a minha pressão e eu vou embora. Aí tu tá, é isso mesmo, vai me dizer, mas antes você vai passar pelo médico, senão você não vai sair daqui de dentro. Ô, meu Deus do céu, mas... Escuta a sua tia, a sua tia tá falando pra você, né? O meu, o meu voo é seis horas. Sim! Se der tempo você vai, senão você não vai. Eu vou, eu vou, eu não posso ficar nervosa. Eu vou deixar você. Ó, já chegou aqui, já chegou. Ó, ótimo, chegamos. E aqui é clínica? Quer ajuda pra descer? E aqui é a clínica, onde a Aline tá trabalhando hoje? Eu nem sei, eu só sei, nem esquece a Aline, tia, eu só queria um remédio. Eu só quero, eu só quero... Obrigada, obrigada mesmo. Cuidado aí, Edu. Tá doido, esse desmaiu na minha frente. Você viajar? Você vai me descer no outro, mãe? Não, não viajar não, fui buscar a rodinha. Ah, tá muito bom. Bom, agora... Será que alguém vai se andear tempo? Eu tenho que viajar seis horas. Agora só. Fala pra sua filha. Ah, então dá. Tem os documentos dela aí? É, pede aí, tia. Oi, ela tá... Ela não tá falando nada com nada. É, como é que eu tô? Tá achando que eu sou boa? Eu só tô... Tô nervosa e com pressão baixa. Ela vai ter que esperar... ...que ser atendida. Depois ela vai fazer um monte, se não, não vai. Tá. Vambora, tia. Vambora. Vamos, vamos, porque já tá... Eu não tô gostando, porque aqui não deram nenhum diagnóstico e não falaram o que você tem. Eu preciso passar pela minha Neuro. E como que a gente vai embora? Nós vamos embora com os rapazes. Olha o cara aí. Tá melhor? Ah, eu tô... Mediram a minha pressão. Tava baixa mesmo. E mandaram eu procurar a minha médica, que a minha tia falou que eu tô passando pela Neuro. É que eu fui atropelada recentemente, aí eu tô... Enfim. Vocês poderiam me levar no aeroporto de novo? Eu realmente tenho que pegar o voo. Minha, mas você vai pegar o voo assim? Sabe que a pressão do avião... Você não vai desmaiar de novo? Já o voo. Já, já. Cadê o quê? Cadê o meu celular? Eu acho que você já... Você perdeu? Você já perdeu o voo. O quê? Não. Olha a hora. Ah, não. Ah, não. Meu voo era seis horas, tia. Então, 18h30 aí. Demorou muito aí. E agora? Agora não dá mais. Será que compensa eu ir no aeroporto? Às vezes tem um outro voo. Não tem. Às vezes tem outro voo pra eu possa encaixar aí. Ai, cuidado pra você ser atropelada. Já bateu. Será que você não me leva no aeroporto aí? Eu tento, sei lá, comprar outra passagem. Ela perdeu o voo. Não, agora nem adianta. Eu só levo se a sua tia falar que pode levar esse voo, né? Não, de jeito nenhum. Vamos pra casa. Pra casa? Pra casa. Não tem mais voo, não. Eu olhei lá no painel. Não tem voo. Eu não acredito. Outro pra Santa Catarina não tem. E agora? Agora, só amanhã se você estiver bem. Ai, você pode... Se não, não vai. Eu não acredito nisso. Você tá bem? Agora eu tô. Mas, literalmente, você saiu do aeroporto e apagou. É, né? Você veio no carro falando nada com nada. Não, eu falei tudo com tudo. Quando eu vou viajar, eu preciso viajar. Eu mandei um e-mail terminando com o meu namorado por acidente. Porque eu achei que ele tava me traindo. Mas eu acho que ele não tá. Eu não sei. Mas o que ele tá fazendo em balneário sem você? Eu não sei também. Ele nem me avisou que ia. Então? Não. Não adianta ficar correndo atrás de cara assim, não. Isso aí não é homem pra você, na moral. E você tá querendo fazer tudo isso? O que eu te falei? Pra ele? Eu não já te falei? Rapaz, eu tô pensando em arrumar uma mulher assim. Eu tô arrumando nem aqui. Quem virar, eu te ver lá em balneário. A mulher sair daqui e vai virar um cabelo. Tá com ele, ó. Tá vendo? Vira com ele, né? Olha, não tem nada que não é um banana. Ai, meu Deus do céu. É, pelo que você e a sua tia tá falando aí, é um banana mesmo. É, né? Aí, ó. Ai, gente. Ou então você pode ir daqui, ó. Não, eu namoro, eu não posso. Você namora? Você termina, gente. Que bom, né? Olha, tem rapazes bonzinhos, né? Que bom. Eu tenho um amigo solteiro. Enfim. Ele é casado? Não, ele não. Tô solto na pista, tia. Aí, ó. Eduardo e Eduarda, é isso? Eduard e Eduard. Eduardos. Você não quer ficar com ela? Que isso, tia? Tá achando que eu sou um banana da feira? Agora é a tia que não tá batendo com quem vai. Você não quer falar. Meu Deus, tia. Eu vou ficar com vergonha, você vai oferecendo tudo. Mas eu acho melhor você ir pra sua casa mesmo. Eu acho. Você tá melhor? Você tomou o que que você passou pra consulta? Ai, eles mediram a minha pressão só. Mandaram eu repousar. E quando a minha tia começou a falar tudo que aconteceu comigo, do atropelamento, e que eu perdi a memória e tudo mais, eles mandaram eu procurar minha neuro. Enfim. Mas eu queria pegar meu voo, né? Não, igual o seguinte. Eu levo você na sua casa. Amanhã lá vai no neuro. Aí você resolve suas coisas, você vai no neuro. Quando você tiver melhor, você vai. Nem vai ver que você nem vai querer ir mais. Eu não consigo ir lá ver. Tá, tá bom. Eu vou pensar, tá? Mas você pode me dar uma carona até a minha casa? Posso. Ah, obrigada. Tá bom. Aí você repousa e depois você pensa com... Com calma. Com calma. Não, eu vou. Eu vou viajar, gente. Eu vou viajar. Eu preciso viajar. Amanhã. Amanhã eu viajo. Haja dinheiro pra comprar outra passagem, tia. Você sabia que passagem é cara? Tomara que você... Passagem é cara. Tomara que você perca outro voo, porque... Que isso, garoto? Viajar pra casa de mar. Pelo que eu tô... Pelo que sua tia tá falando aí, pelo jeito, esse cara aí não vale muita coisa. Ai, meu Deus do céu. Tô dizendo. Bom, vocês não conhecem, tá? Ele tem... Ele tem um lado bom, tia. Ah, tem. Só que eu nunca consegui enxergar. Tia. Eu não consegui mesmo desde o primeiro dia. Já perguntei logo pra ele se ele já ia casar e ele não quis dizer. Pra mim, não presta. Tia, ninguém chega falando que vai casar. Vocês chegam falando que vão casar? Não. Não, tá vendo? É normal, tia. É diferente. É diferente. É que hoje o mundo, ele tá diferente. Os moleque não valem nada. O dinheiro não tá valendo muita coisa também. Então. Tá vendo? Por isso que tem que preservar e casar logo, Bruna. Tia. É, quando achar um, aí tem que achar um decente. Não um que esteja lá em... Não, aquele lá não. Pra onde que eu vou aqui? Bom, vou te ensinar a chegar na minha casa. Vira ali e a hora que você vê o Habibs, tá bom? E obrigada, meninas. Obrigada por me levar. Você vai agradecer, não. Se você é o contrário, eu ia querer que alguém fizesse o mesmo por mim. E eu faria, com certeza. Bom, pelo menos eu ganhei uns amigos, né? Ao menos isso. Obrigada mesmo. Os Eduardo. É. Os Eduardo. Bom, essa é a minha rua. Estamos chegando. É o jeito. Vem pra casa, né, tia? É. Depois da que eu vou lá, tia. Você me obrigou a vir pra casa. Depois de tanto insistir. É. Aqui, ó. O meu carro ali. Minha mãe ia sair com ele. Deve ter... Chego. É. Bom. Entregue. Obrigada mesmo, Eduardo. Eduz. Não precisa agradecer, não. Duduz. Eu dei o meu contato com a Dulce e minha filha. Tá. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigada mesmo, meninas. Muito obrigada pela ajuda. Hoje ela conheceu dois Eduardo, viu? Dois Eduardo. Ao mesmo tempo. Bom. Não precisa agradecer, não. Obrigada mesmo, tá? Vocês me salvaram ali de, sei lá, eu podia ter sido roubado. O aeroporto é perigoso. Amém. Obrigada mesmo, tá? Melhoras, tá? Obrigada. Fica amizade. Se precisar de mim pra alguma coisa também, tá bom? Tá bom. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, meninas. Ai, tia. E agora? Pega minha mala pra mim. Vamos pra casa, né? É o jeito. Ô, menininha, tá em boda, né? Tchau, tchau. Obrigado.